Cara, porra, você já passou por umas experiências meio bizarras lá no Shark Tank, né? O Felipe, ele me contou que ele assistiu uma que um cara foi lá apresentar um hidromel vestido de viking. O cara tocou um bagulho e tudo, cara. Porra, é isso aí. Aquilo ali, como é um show, dá pra entender por que esses caras fazem isso. Chamar atenção, aparece, não sei o que e tal. Mas a pergunta que eu imagino que todo mundo te faça, cara, e eu vou fazer também, dá pra encontrar umas pérolas ali? Sem dúvida. O programa é real, né? Quer dizer, tudo aquilo que você vê, ele é muito real. A única coisa é que ele é um pouco editado. Então lá, é aquilo que na televisão passa 15 minutos, 10, 15 minutos, lá acontece em 45. Mas é a surpresa pra nós, a gente não sabe quem que vai aparecer lá, nem pode ficar sabendo. Ou seja, é uma coisa que entra de surpresa. Agora, a gente precisa ser muito rápido pra poder perceber tudo aquilo que tá acontecendo, todo aquele movimento. E mais do que o negócio ali que ele tá oferecendo, é quem é o empreendedor? Quem é a pessoa que tá levando? Que faz toda a diferença. E o fato do cara parecer fantasiado de viking, muda alguma coisa na tua percepção? Não, na verdade, eu vejo que cada um procura fazer alguma coisa diferente. E também é um programa de televisão. É um show, né? Então é importante que, pra todo mundo, tenha esse lado TV, né? Aquele lado que as pessoas chamam a atenção. E a ideia dele é chamar a atenção, não só nós do Chartres, mas também é uma boa oportunidade pra ele chamar a atenção pro produto dele, porque aquilo fica no ar, fica na televisão. Com certeza. E todo mundo sabe a necessidade que é você ter alguma coisa diferente, diferenciada, pra que as pessoas falem, poxa, me lembrei, né? Você falou aqui, eu nem me lembrava. Quando você me falou, pô, do cara vestido de viking, pô, me lembrei na hora. Que o cara chegou, era um chifre gigante e tal. Aquelas coisas que fica uma comédia, então acaba marcando. E mesmo se ele não tiver o investimento, se ele não sai de lá, ele pelo menos divulgou muito bem a marca dele. E aquilo fica no ar muito tempo. Aquilo tá aí no digital e vai ficar no digital. E ele tem uma boa oportunidade de estar divulgando o produto dele. Se o produto dele te for bom, te for qualidade. Cara, é... Bom, tem uns caras... Tu disputa principalmente com o Semenzato as paradas, não é, cara? Não, na verdade, a brincadeira ali, ou o negócio ali, ele é um negócio sério, mas não é que é uma disputa. Eu já comprei várias coisas com o Semenzato, juntos, né? O Semenzato tá há três ou quatro temporadas, né? Eu fiz a minha sétima temporada, enfim. Então, a história não é disputar, né? A ideia ali é a gente olhar a oportunidade que combina com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso realmente fazer a diferença. Eu não quero entrar como investidor num negócio só por entrar. Eu quero alguma coisa que eu possa acelerar, né? Que eu posso fazer com que... O que eu brinco e falo, né, lá, quer dizer, eu quero que um mais um vire onze. Não que vire dois, nem quatro, nem cinco. Ou seja, eu quero que realmente que faça a diferença. E, às vezes, acontece, como já aconteceu, de entrar numa disputa, às vezes com o Semenzato, às vezes com outra pessoa, às vezes ele fala... Eu falo, pô, vou entrar com você. Eu falo, ó, isso não dá porque eu preciso... Isso aqui tem muito a ver com as outras coisas que eu tenho e aí fica uma confusão. Ou vice-versa. Eu já entrei em coisas até com ele que depois eu vi que não fazia sentido e falei, não, Semenzato, então toca você e eu vou para outro caminho. Que é diferente, inclusive, do formato americano, né? Que é o mais importante do Shark Tank, que é o dos Estados Unidos, que está em mais de 50 países esse programa. Mas o americano, se você ver, eles disputam mesmo. Porque o americano, ele é bem nervoso na hora de negociação. E eles têm ali um formato diferente. Acho que no Brasil nem combinaria isso. No Brasil, todo mundo é muito mais amigável, todo mundo é mais companheiro. E lá, não. Então, eu acho que não tem essa muito de disputar com um, disputar com o outro. Está valendo, está todo mundo junto e, às vezes, a gente briga. Lógico que a audiência gosta de ver o bicho pegando, mas não é a intenção, não é isso. E, às vezes, não faz sentido. Ou, às vezes, a gente precisa competir, como já teve. Ele fez uma oferta, a Camila fez uma outra oferta e eu cobri, fiz para cima, para o cara não perder. Ou seja, eu acho que é saudável, faz parte. E, no final, acaba o programa, nós somos todos amigos. Que bom. Isso é importante mesmo. Que bom. E, cara, você falou que está lá 11 temporadas, né? Sete temporadas. O que existe é desde a primeira. Sete temporadas. Sete temporadas. Sete temporadas. Essas sete temporadas, bom, eu imagino que quando o convite chega para você, desde o começo lá, você enxergou uma oportunidade de fazer bons negócios ali, não só estar na TV, né? Porque, bom, eu imagino que, assim, você seja um cara com uma agenda ocupada. E estar num programa de TV deve tomar um tempo que você poderia estar dedicando para outras coisas. E eu acho que você não faria se você não tivesse alguma coisa boa para tirar dali. É, eu acho que chega um certo momento na tua vida, né? Pelo menos na minha forma de ver, que você também faz as coisas não só por ser um bom negócio, mas também por propósito. Então, eu, quando fui convidado, até antes da Sony trazer o programa para o Brasil, já estavam outras emissoras querendo trazer esse programa, que já era sucesso nos Estados Unidos. Me convidaram, falaram, eu fui, já tinha analisado bastante esse programa. Quando chegou o convite para esse momento, eu ponderei bastante também, porque eu sempre tinha dado negativa, negativa, negativa. Até porque a Polishop tem canal de televisão desde 2003, e nós estamos na televisão desde 1999, que é a nossa fundação, eu nunca fui à frente das câmeras, eu nunca quis aparecer como apresentador ou estar à frente das câmeras, nunca foi a minha vocação. Então, era um momento também, era uma decisão importante eu mudar, eu ganhar uma exposição, perder uma privacidade, várias coisas que eu precisava tomar, porque poderia ser positivo e poderia ser negativo. Toda vez que você se expõe, você tem esses dois lados, você tem esse risco. E o que me faz sempre resolver as coisas, eu sempre gosto de um tripé, eu sempre gosto de colocar as coisas de pé. Quando tem um tripé, o tripé nunca tem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. São as três coisas que têm a mesma, elas têm a mesma importância. Então, foram três coisas que me levaram. Uma foi essa que você falou, que foi exatamente ver a oportunidade, que ali eu poderia ter vários negócios. Eu sempre gostei de estar investindo. Antes mesmo da Polishop, eu investi em vários outros negócios, eu participei de vários outros negócios. Segundo motivo, era eu levar aquilo que eu tive para outras pessoas. O que significa isso? Eu sou filho de um empreendedor de sucesso, eu sou uma segunda geração. Então, eu levar a oportunidade de outras pessoas de dar uma mentoria, de poder ajudar, de entrar com o tal do Smart Money, porque eu tinha meu pai que me ajudava, me dava um suporte financeiro, mas também um suporte de business, de negócio, porque empreender no Brasil é muito difícil, porque não basta você só fazer, ou seja, só o core do seu negócio, você tem toda uma outra estrutura por trás, muito complicada, muito difícil, que é desde toda a legislação, toda a parte trabalhista, toda a parte fiscal, toda a parte contábil, toda a parte financeira, tudo isso é muito complicado no Brasil também. Então, as pessoas precisam disso. Eu mesmo tive muita ajuda do meu pai nesse aspecto. E isso tem um valor gigante. Isso aí não é questão de dinheiro, isso é uma questão de aprendizado, de ter oportunidade, de ter passado por certas situações. Evitar um erro que você já cometeu. Exatamente, evitar erros que eu já cometi, erros que eu já vi outras pessoas cometendo, porque no decorrer da tua vida você vai vendo, você vai aprendendo. E eu sempre olho os erros como um aprendizado, uma oportunidade de sair melhor. Se você olhar todos os seus erros, tudo aquilo que você fez, como uma forma de você aprender, eu acho que você está passando por uma tremenda oportunidade e você vai sair muito mais forte, muito melhor do outro lado. Então, a segunda coisa foi essa. Ou seja, eu passar da oportunidade para outras pessoas, como propósito mesmo de vida, eu vou levar coisas para pessoas. E ali... Isso que você estava falando de propósito. Propósito. Você identifica que esse é... Exatamente, é o meu propósito. Eu quero poder ajudar pessoas a estarem fazendo, mas com detalhe. Às vezes você entra como investidor, a pessoa acha que os problemas dela acabaram e que quem vai resolver o problema sou eu. Não é isso, eu entro ali para dar suporte. Se o negócio for bem ou for mal, a responsabilidade, o sucesso ou o insucesso, é da pessoa, do empreendedor. O que eu estou ajudando, mentorando para que o negócio cresça e dando todos os suportes. Agora, quem vai ter que trabalhar, quem vai ter que carregar realmente o negócio é ele. Até porque o sonho não é meu, o sonho é dele. Exatamente. Então, é isso que fica importante. Mas tem sido, antes de tu falar da terceira, isso é um padrão ou tu acabou entrando em lugares que os caras esperavam que tu fosse pai? Ah, não. Tem de tudo. Tem de tudo. Tanto é que quando pergunto qual é a empresa que deu mais certo, eu falei, o que mais certo eu não sei. O que deu mais errado eu sei. Porque foram as que já fecharam, que já fecharam duas. Então, é normal, acontece. Porque a gente erra. Como eu falei, eu também erro. Só que aquele negócio, eu fiz uma previsão, uma entrada. Ah, mas não está dando. Quem fez a previsão, quem fez o business plan foi você. Você quer que eu resolva o teu problema? O meu compromisso com você foi esse. Daqui para frente, o problema é teu. Você que tem que tocar. Ou seja, não é a história do... Quer dizer, nem meu pai fez isso comigo, né? Quer dizer... Você estava me contando antes que teu pai deixou você errar várias vezes. Errar, quebrar a cara. Ou seja, tive problema de fechar negócio. Eu não digo que quebrei, porque quebrar muito é quando você deixa a dívida. Não, mas eu paguei, perdi, acabou meu negócio. Eu encerrei meu negócio. Então, eu acho que isso tudo faz parte. É um aprendizado. E a terceira coisa é levar uma mensagem, sabe? Assim, que o Brasil, infelizmente, não tem, e a gente vê em países desenvolvidos que tem, que é a valorização do empreendedor. Eu nem uso a palavra empresário, mas o empreendedor. Porque o empreendedor, que é o empresário, ele é que gera riqueza, gera emprego, paga impostos. Ele é que faz essa máquina toda funcionar. E, infelizmente, o que se dá destaque são só os maus empresários. Ou seja, aqueles que estão nas capas policiais dos jornais. O cara que deu o trambi, que roubou, que fez isso, que fez aquilo. Enquanto não é valorizado, né? Parece que o cara que está gerando toda essa oportunidade, botando o capital dele a risco, o patrimônio dele a risco, gerando emprego, gerando riqueza, transformando vida de pessoas, esses caras são muito mal vistos. Ah, está aproveitando do coitado. E não é nada disso. É como se fosse um crime, né? É, ele está ajudando. Ele não está aproveitando de coitadinho nenhum. Ele está ajudando. Até porque cada um trabalha porque quer, quando quer. E não é obrigado a ficar trabalhando com pessoa nenhuma e com empresa nenhuma. Pelo contrário, é um aprendizado. Então, como é que eu vejo isso? Eu falei, poxa, é uma boa oportunidade. Eu estou levando uma mensagem diferente. A mensagem, eu ali visto como um charque, como um tubarão. Ou seja, indo ajudar outras pessoas a construírem o sonho deles. Então, isso deu muito certo. Eu vejo que depois agora de sete anos, eu vejo que eu tenho, quando eu estou nos lugares, eu sou reconhecido também como, pô, legal, bacana, eu sou admirado. Não pelo que eu tenho. Não pelo que eu construí. Não pela empresa que eu construí, que é a Polishop. Então, é pela pessoa que eu sou, pela oportunidade que eu dou para as pessoas. Tanto é que, às vezes, as pessoas ficam, poxa, me ajuda, manda um pix para mim. Não é isso que eu faço. Não estou mandando pix para ninguém, né? As pessoas confundem um pouco isso, né? Mas se tiver, depois eu te passo melhor. Pois é, eu também falo. Não é isso. O que eu estou dando, o que eu faço, o que eu dou oportunidade, até porque eu não posso ajudar todo mundo que eu gostaria, né? O que eu dou dando oportunidade é para pessoas que têm ali capacidade, potencial de fazer a diferença para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. E não é só a sua família, as pessoas que estão... Não, as pessoas que vão vir trabalhar com elas, porque só o empreendedorismo transforma vidas. Ou seja, todas as pessoas que começam a empreender, elas transformam a sua vida. E empreender não tem nada a ver com ser dono. Atenção a isso, né? E empreender não tem nada a ver com ser dono. Eu, por exemplo, na Polishop, eu não quero que tenha ninguém trabalhando comigo que não seja empreendedor. Eu quero que pessoas empreendam junto comigo. Se um dia elas quiserem montar o seu negócio, ser dono de alguma coisa, pode ir. Porque existem muitas pessoas que são donos e não são empreendedores, e tem muitas pessoas que são empreendedores e não são donos. E empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação, com reação, com aceitar errar, aceitar os seus erros e sair fortalecido, ver, tirar o aprendizado sobre aquilo que erra. Eu sempre falo, todo mundo pode errar e deve errar, mas tem que errar rápido e só cometer erros novos. Não cometa sempre o mesmo erro, porque aí você está persistindo. Então, é muito bacana você ter persistência no empreendedorismo, não insistência. Insistência é você estar sempre fazendo a mesma coisa, você terá sempre os mesmos resultados, o que não vai dar certo. E persistência é você exatamente estar ali trabalhando de formas diferentes para você alcançar o sucesso. Então, é muito isso que a gente vê, é muito isso que eu procuro passar para todas as empresas que eu entro como investidor e que vem buscar esse tipo de auxílio, que é pegar, olha, eu tenho uma boa ideia, já testei essa ideia, já virou um negócio, esse meu negócio já está funcionando, o que eu estou precisando é fazer com que isso escale. E aí, fazer o quê? Pivotar aquele negócio, fazer com que aquilo tenha, dentro da minha visão, uma oportunidade melhor para que realmente aquilo escale e cresça, porque eu também não vou entrar num negócio para dividir aquilo que aquela pessoa já está fazendo. Você está fazendo um negócio, você tem o seu negócio, eu entrar aqui no seu negócio para a gente dividir o que você ganha, não fiz nada. Agora, se eu conseguir fazer com que um negócio vire 100, 200, e a gente dividir aquilo que tem lá no 100, no 200, no 300, aí legal, aí eu vou estar feliz e isso também faz parte do meu propósito.